Asilo Arkham, um grande quadrinho, um dos maiores do Batman, cara, um espetáculo escrito por Grant Morrison com arte do aniversariante de hoje, Dave McKean, ele que tem uma arte totalmente fora da curva, um cara muito inventivo, que desenha muito bem, faz fotomontagem, faz umas coisas muito loucas, que vocês já viram lá em Sandman e outros grandes trabalhos aí dele na sua trajetória, mas ele na arte é uma coisa gigantesca e em Asilo Arkham foi onde que ele mandou extremamente bem e daí a gente vai ter que conferir essa obra de arte agora. Asilo Arkham, Grant Morrison e Dave McKean fizeram essa obra que pra mim é espetacular, top 3 do Batman, na minha opinião, gosto muito desse quadrinho aqui, vamos dar uma olhada nessa história, você já deve ter lido, né, se você não lê você tinha que ter lido, já tá atrasado, mas cara, vamos dar uma olhada aqui o que que nós temos, bom, cara, a arte do Dave McKean é uma doideira, né, o cara manda muito bem, e aqui nós vamos ter a história, são duas histórias que estão sendo contadas aqui, tá, tem uma história aqui que é do passado, falando do Amadeus Arkham, tá, isso aqui, essas histórias antigas, então é de um diário do Amadeus Arkham, ele que fundou o Asilo Arkham, né, que é da família dele e tal, ali a casa, né, e daí vai contar a história dele, daí fala que o pai dele morreu cedo e a mãe dele enlouqueceu, né, e daí mostra ela ali tendo umas loucuras, etc, né, e daí quando ele era bem jovem, então ele decide estudar, então, psiquiatria, né, pra resolver, assim, os problemas mentais das pessoas. Enquanto isso, outra história, né, que se passa no tempo atual, vamos dizer assim, né, nós temos, então, o Asilo sendo tomado pelos internos, né, o Coringa sendo o líder ali da pessoal, e eles tomaram o Asilo Arkham, estão com os funcionários como reféns, e eles dizem assim, ah, a gente vai libertar os reféns se o Batman entrar aqui no Asilo, junto com nós, porque ele é louco também, então a gente quer que ele venha aqui, junto com a gente. Então, vai lá o Batman, né, tá lá na, ele entra lá no Asilo Arkham, ao redor do Asilo Arkham tem um círculo feito com um pó branco, assim, daí mostra que o Batman vê o que que é, e daí é sal, né, mas não entende direito, né, aí volta lá contando as histórias do passado do Arkham, né, quando que ele se formou, então ele pegou a casa lá que era da família dele, ele queria fazer, então, se tornar um sanatório, vamos dizer assim, tá? Aí ele mostra que tem um cara aí que tá preso aqui na época, né, que foi o primeiro paciente dele, que é esse Martin Hawkins, que é o Mad Dog, cachorro louco, esse cara aqui era um assassino serial, né, fazia mil atrocidades aí, e o Arkham, então, foi tratar ele, né, enfim, teve uma conversa com ele, e daí ele decide, então, de vez, né, que vai ter, então, a sua, a fazer o seu sanatório. Nisso aqui, a história, então, ela já dá um salto ali na vida do Arkham, né, que é ali quando que ele já tá adulto, ele tá casado, ele tem uma filha, e ele lembra um pouco do passado dele, que aparentemente ele tinha sido abusado pelo pai, né, e enquanto isso, então, lá, o Batman adentra o asilo Arkham, e ele encontra, então, com o Coringa, né, o Coringa fala, aparentemente ele tinha matado uma moça quando que ele tava falando com o Batman, mas aí ele fala, ah, primeiro de abril, cacaca, foi uma piada e tal, não sei o que, né, ele não tinha matado a tal da moça. Então, o Batman entra lá no asilo, tá todo mundo solto, né, tá todos os internos estão soltos, cada um com a sua loucura, falando um monte de coisa muito doida, tem aqui um cara que é meio que um ajudante ali do Coringa, enfim, né, e tem um dos chefes dos internos ali, e tá ali, né, não foi libertado, né, na verdade, fica duas pessoas pra trás, fica essa Ruth Adams aqui, e fica o cara que é meio que o chefe ali, né, o principal médico ali dentro da instituição. O Coringa tem ali o pessoal que tá meio que junto com ele, daí tem duas caras embaixo de uma mesa, e daí a Ruth, essa daí, né, que é uma psiquiatra, ela diz que ela tá tratando o Coringa, então, assim, ele tá tratando o Duas Caras, e ela diz assim, ah, o Duas Caras ele tinha aquela moeda, então ele sempre fazia as coisas com base em duas opções, tipo, o mata ou vive, né, uma coisa muito boa e uma coisa muito má. Daí ela diz assim, a gente tá tratando ele, primeiro a gente tratou com trocando a moeda por um dado, então tinha seis opções, daí depois a gente trocou pelo Tarot, que daí tem muitas opções, então ele vai ter outras, várias opções ali, né, no caso, né, daí, ó, do Tarot, no caso, seriam setenta e oito opções diferentes que o Duas Caras poderia ter. Então, e o Batman diz assim, não, vocês tão piorando, porque ele tá cada vez pior, né, ele não vai conseguir tomar decisões nunca, né, ele não vai tomar decisões por ele mesmo, sempre vai ter outras coisas que vão tomar as decisões por ele, né, enfim, ele questiona isso aí. Lá pela Santos também, essa psiquiatra puxa uma coisa de rorchar, né, aquele negócio que as pessoas têm que dizer o que que tá havendo ali, né, e o Coringa fala umas atrocidades, né, e o Batman, ele sempre vê morcego, né, nas coisas. Enfim, daí tão vendo lá os tratamentos, etc. E volta lá pra história do nosso querido Amadeus Arkham. E nisso, então, ele tá vendo algumas coisas ali que a mulher dele tava tendo pesadelos, etc. A filha dele, na verdade, tava tendo pesadelos e tava fazendo alguns desenhos estranhos aí, né. Enfim, daí, lá na, voltando pra história lá do Batman, também é uma passagem que é bem legal aqui, é quando que o Coringa diz assim, ah, não, você, Batman, você vai ter um tratamento aqui que nem a gente treina aqui. Daí você vai fazer uma associação de palavras. Daí a psiquiatra vai lá e faz uma associação de palavras, né, ela pega e fala uma palavra, o Batman tem que falar outra. E aqui, mostra que, realmente, o Batman tem problemas, né. Ele fala, assim, da mãe, do pai, enfim, de várias coisas, e tudo tá relacionado ao assassinato dos pais dele, né, dele. No caso, quando que ela fala mãe, ele lembra da pérola. Quando fala mão, ele lembra do revólver, do assassino, né. Quando fala arma, ele se lembra do pai, né, que foi morto. E quando que fala do pai, ele lembra de morte, né. Enfim, daí o Batman tá... Fica claro que o Batman tem problemas, né, o Coringa acha o máximo aquilo. Enfim, né. Vai contando aqui a história do Amadeus de novo. Vai mostrando aqui que... Que teve um caso aqui, na verdade, que o... Lá pelas tantas, né, o cara lá, o que ele assassina, o Martin Hawkins, ele sai, ele foge da prisão, né, e ele vai atrás do Amadeus, né. Daí a gente vai ver depois o que que aconteceu. Bom, daí tá ali, né, o Coringa ali falando as coisas dele, ali pro Batman, etc, né. E daí ele fala pro Batman assim, olha, a gente vai te dar uma hora pra te fugir daqui, nós vamos te caçar aqui dentro. Então, vai lá o Batman fugir dos assassinos que estão ali na cadeia. Daí a gente vai ver diversos, né, na cadeia, no Asilo Arca, né, enfim. Enfim, vai mostrar diversos personagens aí da trajetória do Batman, diversos vilões aí da vida dele, que estão ali presos, vão tentar caçar ele, ou enfim, ele vai se encontrar com eles. Quando o... Volta aqui pra história do Amadeus, quando que ele chega em casa ali, depois de um dia de trabalho, ele chega lá na casa dele e encontra a mulher e a filha mortas, né, que foram mortas, então, lá por aquele assassino ali, o Martin Hawkins, tá. A gente volta aqui pro Asilo Arca, daí tem alguns caras ali que estão ali presos, né, então ele vai confrontar, tem o Destino, tem o Espantalho, o Carro Chapeleiro Louco, enfim, tudo tem umas conversas muito doidas aqui com os personagens, uma coisa bem interessante, né. E daí, lá pelas tantas, quando a gente volta lá pra história do Amadeus, ele tá tratando o cachorro louco, depois de todo esse tempo aí, aquele Martin Hawkins que matou os filhos dele, ele tá, ele consegue levar esse cara ali pro Asilo Arca e ele vai tratar ele, só que daí, ele meio que se vinga, ele pega e bota ele lá naqueles eletrochoques e incinera o cara, né, liga com tudo e frita o cara. Aí ele diz assim que, ah, isso aqui foi só, foi um incidente e tal, né, ele diz que ele convenceu as pessoas que foi um incidente aquilo, né. Enfim, daí a gente vai vendo ali que é o Amadeus Arca, ele era meio doido também. Então, aqui vai mostrar novamente o Batman, daí com alguns outros vilões aqui, tem esse cara aqui, não conhecia muito dele, né. Enfim, né, e o Amadeus lá, fazendo ali as suas coisas ali, lá lembrando as suas coisas do passado. Lá pelas tantas, o Batman tá lá dentro, né, ele confronta o Crocodilo, né, briga lá com o Croc, enfim, né, o Rei Crocodilo, sei lá como é que é o nome do cara, né, enfim, daí tem uma briga bem pesada entre eles aí, e etc, né. E daí, por fim, depois de um tempo, o Batman encontra o doutor ali, que é o chefe ali do Asilo Arca, né, o Cavendish, e ele que diz que libertou, então, né, o Cavendish, esse cara, diz que foi ele que libertou os, os prisioneiros aí, e fez um, fez um círculo de sal lá fora, porque ele diz que o Batman é um demônio, né, e ele diz que ele descobriu isso lendo os diários do Amadeus Arcan, né, depois a gente volta aqui pro Amadeus Arcan, no ano passado dele, a gente descobre que foi ele que matou a mãe, porque a mãe tava lá, muito doente, ele pegou e matou a mãe dele, e ele fala que ele descobriu que, que era, a loucura era hereditária, etc, e daí ele mesmo ficou preso no, no asilo, escreveu umas coisas ali no, numa cela, né, que ele tava lá, ele escreveu com a unha mesmo, ele escreveu lá no chão, dizendo que, ah, tem um demônio que é um morcego, etc, né, umas coisas assim, lá na época dele, e que daí, hoje em dia, então, daí o Cavendish, quando que ele encontrou isso, ele diz, olha, é realmente, né, tem um demônio na cidade, que é um morcego, que é o Batman, por isso que ele, esse Cavendish, então, levou o Batman lá pra dentro, e queria matar o Batman lá dentro da, do asilo Arca, né, daí usou dos, dos caras que estavam lá presos, pra tentar fazer isso, mas enfim, daí, o Batman acaba vencendo ali, né, o Cavendish, etc, né, ele dá cabo dele, vamos dizer assim, só que daí, no final, daí o Coringa tá lá, né, não queria libertar o Batman, não ia libertar o Batman, e daí o Batman diz assim, olha, pede ir lá pra psiquiatra, né, devolve a moeda do, do duas caras, e daí ele vai lá, né, quando que ele vai confrontar o Coringa, ele diz assim, olha, vamos deixar, quando que ele tenta se libertar, ele tenta quebrar aqui as paredes e tal, pra fugir do asilo, né, e daí o Coringa diz assim, ah, agora a gente vai te matar e tal, daí o Batman diz assim, olha, vamos deixar o duas caras escolher, daí ele dá a moeda pro duas caras, e diz assim, ó, escolhe aí, né, daí o, o duas caras fala assim, ah, se cair o lado intacto, você tá livre, se cair o lado arriscado, a gente te mata, daí ele joga a moeda, né, e quando que ele pega a moeda, ele diz, ah, o Batman tá livre, então, o Batman vai embora, né, o Coringa fica lá dentro, né, achando o máximo aquilo, só que daí mostra que, na verdade, o duas caras pegou o lado arriscado, e ele diz assim, que me importam vocês, né, tipo, ah, foda-se vocês, eu vou decidir a minha vida por conta, né, não vou mais usar a moeda pra fazer minhas decisões, e assim, encerro a história, cara, uma história muito boa, aqui no final tem alguns extras, mostrando aqui como é que funcionaria, o, o letreiramento de cada um dos personagens, né, duas caras, mascaraneiro, chapeleiro louco, crocodilo, doutor destino, e etc, e tudo mais, cara, eu acho essa história aqui o máximo, e vamos dar mais uma destrinchada nela agora, pra mim, Asilo Arkham só não é melhor do que a piada mortal do Batman, já começa por aí, né, já começando com esse tapa na sua cara, principalmente, o arco de histórias do Amadeus Arkham, ele tem um teor de terror muito foda, assim, foi um dos primeiros quadrinhos de terror, isso que eu li há muitos anos, né, foi um dos primeiros quadrinhos de terror que eu li, que eu fiquei assim, meu Deus, sabe, quando que é um terror mesmo, que te bate, o terror tem que te marcar, e a parte ali do Amadeus Arkham, foi bem aterrorizante pra mim, né, e acho que é, uma, em si, só a parte do Amadeus Arkham, já dá pra fazer um curta, ou enfim, um long, média metragem aí, espetacular, e se pegassem, esse quadrinho aqui, inteiro, do Asilo Arkham, e fizesse um filme com isso aqui, ia ser um espetáculo, mas daí precisa ter corrones, daí a Warner, a gente já sabe que é meio difícil, né, mas cara, isso aqui é um filme, assim, aterrorizante, ia ser um filme espetacular, pô cara, bota isso aqui na mão de um diretor de terror, aí, foda, cara, bota no mundo do James Wan, isso aqui, bota um, pensa, pensa comigo, James Wan dirigindo isso aqui, botando os atores clássicos aí, dos personagens, bota o Coringa, bota o Mark Hamill, pra fazer o Coringa, a live action, cara, pensa que loucura isso aqui, bota o Batman do Christian Bale aí, meu véio, azar, cara, tem aí todos os outros personagens aí, meu, é só botar todo mundo, cara, e isso aqui é um sucesso, Warner, se você fizer isso, você vai estar me devendo muito dinheiro, mas não vai fazer, porque a gente sabe que a Warner não é pra tanto, mas enfim, cara, Azilo Arcan é um quadrinho espetacular, que se você não leu, se você não tem a sua coleção, você tem que ir atrás, cara, é muito, muito bom, doideira, loucura, terror, arte, enfim, é uma delícia, é um desbunde, é um clássico absoluto, do Batman, e dos quadrinhos em si, então, se você não conhecia, parabéns, conheceu agora, vale, vá ter, porque vale muito a pena, e obrigado pelo seu like, que você deu um like agora, por causa que eu falei, porque tu tinha esquecido, né, malandres, então tá, obrigado pela sua presença, um forte abraço, e tchau.